Música Mais um dia que começa nesta magnífica paisagem alentejana. Uma perdiz desafia-nos com o seu belo cantar. E assim começa mais uma jornada de caça. O Mago, sempre atento, sente o cheiro das vermelhas no ar. Vai lá! Tira! Tira! Tá! Durante esta jornada de caça, esta foi a munição usada. Aqui! Um pouco mais à frente, uma outra perdiz desafia o Max. E já agora. Também importa deixar o campo limpo. Vai cá! Vá cá! Lindo! O Max, como de costume, não lhes dá descanso. Max, vai lá! Vá cá! Max, vai lá! Vai lá! E quando achamos que ele deve de ir na busca de uma. Ele já está no encalço de outra. Tal é o seu faro apurado. Anda! E quando uma perdiz ferida tenta escapar. Eis que surge o Max, como que a dizer-nos que elas a ele não o enganam. Tira! Tira! Tira fora! Onde que estás a vê-la aqui? Está onde? Eu a vejo! Está onde? Está onde? Vai cá! Vai cá! Vai cá! Vá cá! Vá cá, Max! Vá cá! E já com a manhã adiantada uma última perdiz. Um último cobro. Lindo! Anda cá! Vá cá! Está na hora do regresso ao monte. Do almoço com os restantes companheiros de jornada. E de recordar aquele lance vivido mais cedo. Viva a caça!